Despacito, quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito, quero respirar-te a besos despacito Firma nas paredes de tu laberinto E acerda em teu corpo tudo um manuscrito Sube, 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 sube Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha do iluminador da Tracta Ele foi o primeiro produto de pele que eu comprei da marca Eu só tinha batons Ele é o primeiro e único, na verdade, produto que eu tenho da marca para pele Antes de você ver essa resenha, já deixe seu joinha Se inscreve aqui no canal, tá? E vambora logo assistir esse vídeo Eu achei o preço dele muito em conta Eu acho que foi R$29,90 ou R$30 e pouco Não passou disso Eu vou confirmar e deixar aqui embaixo para vocês Porque, como sempre, nunca lembro o preço das coisas E... Então eu vim falar para vocês o que eu achei Desse iluminador da Tracta Ele é pó compacto iluminador HD ultra fino Número 16 Assim, ele tem 9 gramas Ele... Olha, a cor dele Ele é um iluminador Meio puxado para o rosê Eu amei a pigmentação desse iluminador Vocês não têm noção que cor mais linda que ele dá Calma aí Vocês podem ver aqui pelo dedo Que ele é muito bem pigmentado E tem uma nuance muito legal Eu vou passar aqui na minha mão Para vocês verem como ele fica lindo Eu não sei se vai dar para ver direito Tá vendo? Ele tem um glow É porque minha mão também está muito marronzinha Ele tem uma cor assim Puxadinha para o rosê Como eu falei Eu sempre aplico o iluminador Com um pincelzinho assim Ó, pincel leque Na minha opinião É o melhor tipo de pincel Para aplicar o iluminador Eu vou aplicar um pouquinho aqui Eu não estou com base Eu estou só com um pouquinho de pó no rosto Então... É só para vocês verem mesmo Como ele fica, ó Tomara que não estoure a luz Ó, dá para ver, né? A diferença Esse lado que não tem iluminador E esse lado que está com iluminador E eu passei bem pouquinho Ele por cima da base De uma pele bem trabalhada De uma pele bem preparada Ele fica a coisa mais linda Eu tenho umas fotos aí De umas maquiagens que eu fiz Eu vou largar aqui Para vocês poderem ver Como ficou a maquiagem completa Usando esse iluminador Então assim O que eu achei do preço? Eu achei o preço super acessível É um produto que vai render muito Porque vem uma quantidade muito grande De produto na embalagem A cor é linda Ótimo para agora Outono e inverno Aquele tomzinho rosê Que está super em alta Super na moda A durabilidade dele É boa também Enquanto minha pele está É assim A base que eu passo Enquanto ela está ali O iluminador está lá direitinho Não é iluminador Ele até esfarela um pouquinho Ó Vocês podem ver Que na hora que eu fui passar o pincel Para tirar ele Ele esfarelou um pouquinho Mas eu acho que isso acontece Com qualquer um Porque eu tenho um outro também E fica do mesmo jeito Eu acho que isso aqui não é Não é o motivo dele ser Nem melhor Nem pior É Eu recomendo muito As minhas amigas Que vêm me perguntar Qual o iluminador Que eu estou usando Ele é muito bom Então assim Eu gostei muito do produto Eu acho que se você está procurando Um iluminador Que vai te dar um custo-benefício Bom É esse aqui A cor é ótima A pigmentação é ótima E o preço super ok Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da resenha Eu vou fazer uma maquiagem Para outono e inverno Vou usar ele Para poder Mostrar para vocês Como ele realmente fica Essa coisa maravilhosa Eu vou até passar aqui Do outro lado do rosto Gente, é muito lindo Esse iluminador Ele não é aquele iluminador Pesado, sabe? Mas ele dá uma coisa Assim no rosto Que fica muito, muito lindo Então Eu super indico Está super aprovado O iluminador da Tracta Me digam Deixem aqui nos comentários Se você também já usou Se você conhece O que você acha do produto É Eu ganhei uma conversa Para ele Porque pelo preço Meu filho Tu é muito bom, hein? Ó Te considero pacas Eu gostei muito É Então se você também gostou Do vídeo Não deixe de dar o seu joinha Se inscreve aqui no canal Deixa aqui no comentário Se você já conhece Se você gostou Se você pretende comprar Se você não gostou O que você achou Deixa aqui Porque qualquer comentário É válido A sua opinião É muito importante para mim Fica com Deus Um beijo E até semana que vem Tchau